De volta ao vivo com SC Noir, agradecendo a sua companhia nesta manhã de sexta-feira. Vamos falar de infraestrutura? Foi concluída a obra para construir a barreira de proteção contra ressacas marítimas no Morro das Pedras, região sul de Florianópolis. Kelly Borges está por lá. Mostra ao vivo como ficou a obra, Kelly. Então, Marta, essa obra era muito aguardada pelos moradores. Vale a gente lembrar que em 2021, por causa da combinação de ciclones extratropicais e também do avanço do mar com maré, nove casas ficaram interditadas porque apresentavam risco de desmoronamento. Então, essa paliçada, a gente vai mostrar para vocês como é que ficou toda essa estrutura que foi realizada aqui pela Prefeitura da Capital. que executou esse serviço, mas conduzido pela Secretaria de Transportes e Infraestrutura e também da Defesa Civil do município. Ela começou em setembro de 2022 e de lá para cá eles tiveram alguns enfrentamentos, como, por exemplo, na hora de colocar essas estacas, a dificuldade era em relação a rochas que eles encontraram, também a maré, ela estava subindo com frequência e isso inviabilizava esse trabalho e, portanto, demorou um pouco para ser concluída. E agora, essa semana, de fato, eles terminaram essa obra. A Prefeitura, inclusive, informou que foram colocadas aqui 3.900 estacas, são madeiras de ecaulipto de 8 metros de altura. A extensão dessa proteção aí que foi colocada, né, para funcionar como uma barreira contra essas ressacas marítimas e erosão, ela tem 270 metros de extensão. Então, como vocês acompanham aí nas imagens, ela foi colocada lado a lado, formando duas longas faixas contínuas e o preenchimento é feito com sacos de areia e, ao todo, foram utilizados 4.550. Vale a gente destacar que essa é a primeira obra que está sendo realizada desse tipo pela Prefeitura da capital, pela administração municipal, uma obra de contenção justamente para frear o avanço dessas erosões, que é muito frequente aqui nesse trechinho em que nós estamos, que é a Praia do Canto do Morro das Pedras. Eu volto com vocês no estúdio.